Viva malta, eu sou a stand-up caminha e o meu nome é Ruben Branco e isto sou eu em podcast. Olá, como estamos? Com um dia de atraso? Pois é. Porquê? Porque eu devia ter gravado e a semana passada, quando lancei o episódio, eu disse, é pá, até estou a gravar isto com antecedência porque o episódio que sai é o domingo e a semana passada gravei na quinta porque eu ia para Lisboa a um espetáculo da Azambuja, domingo não chego a tempo, então vou já deixar gravado. Tudo bem. Esta semana tive também um espetáculo no sábado só que não foi na Azambuja, foi na Bélgica, foi em Bruxelas e eu fui no sábado depois da hora de almoço, espetáculo era no sábado à noite e voltei no domingo de manhã e então eu pensei, pá, vou chegar mais do que a tempo eu cheguei aqui a casa, não eram 11 da manhã sequer, e eu disse, não, eu vou conseguir gravar o que é que eu me esqueci? Que eu estaria totalmente roto e então não consegui gravar ontem porque apaguei, mas estou a gravar hoje. De qualquer forma, já vamos falar do espetáculo da Bélgica, vamos agora recuar um pouco porque eu tive o espetáculo na Azambuja e eu gravei, que é o episódio que saiu depois do espetáculo, mas eu não disse como é que correu porque não tinha ocorrido ainda. Pá, foi muito giro. Foi muito giro porque aqui eu fui, era uma sala com cento e poucos lugares, uma sala muito simpática uma sala de cinema e eu fui com João Miguel Costa. Nós fomos fomos jantar os quatro, o nosso agente, o Elidio, acompanhou-nos e a namorada de João Miguel Costa estava presente. Também foi um espetáculo muito simpático fomos lá jantar à Tasca da Hilda, que é um restaurante lá na zona da Azambuja e eu estava a jantar, eu sou um giro. Eu, por norma, eu levo uma muda de roupa para o espetáculo. Desta vez, eu vejo a roupa do espetáculo e penso é já ali, é já ali, o que é que vai correr mal? O espetáculo é já ali vou agora com outra muda de roupa? É já ali conclusão, sujei-me com o molho do camarão ao jantar então, uma mancha de gordura de camarão, o que vale é que, por acaso, a t-shirt não está aqui pois, não deve ter vindo de lavar sequer pensei que, por acaso, já tinha vindo mas pronto sempre que isto é o meu estúdio, é o meu escritório mas também é o meu closet, porque toda a minha roupa foi mandada para aqui na divisão do território e quando fizemos o tratado de tubos ilhas aqui de casa a minha roupa acabou a ser renegada para esta divisão e todo o espaço no armário disponível para o casal no quarto do casal não é exatamente fácil mas também em defesa da Miquela está lá a roupa dela e está lá as cenas da cama mantas e coelçóis e o caranço então pronto, a minha roupa está aqui pensei que estaria aqui a t-shirt, mas não está tudo bem mas pronto, é uma t-shirt azul escura um pouco à semelhança desta mas não tem este Pikachu mega fofo olha para isto um homem de 31 anos com um Pikachu na t-shirt ah, que se afoda a malta já sabe o que a casa gasta mas pronto, a t-shirt como era assim meio azul escura passei por água, não sei o quê aquilo com o barulho das luzes que é uma expressão corredora não se conseguiu notar e então o João Miguel abriu o espetáculo muito bem uma fantástica abertura e depois entrei eu e eu gosto sempre quando eu vou para este tipo de eventos e está alguém da minha agência há sempre um voto de confiança muito grande da parte deles e isso é ótimo ou seja, eles acreditam no meu bom trabalho mas é um acreditar no bom trabalho de... epá, o Ruben é bem capaz de fazer o que vai fazer mas também pode dar merda porque ele é burro e estica-se na forma como falo com as pessoas eu sei que este medo é uma constante até agora nunca correu mal nunca houve merda e ainda bem mas há sempre este medo e então como é óbvio desta vez não seria diferente houve um momento lindíssimo porque eu estava a atuar e aquilo como era uma sala de cinema as cadeiras era a subir e era mesmo epá, cada degrau tinha uma fila de cadeiras como é em quase sempre que as cadeiras são assim mas pronto mas isto para dizer o quê? todo um degrau de cima para o degrau de baixo tu não consegues chegar à parte de baixo daquela cadeira estás a ver? porque tens o teu degrau a bater nas costas da cadeira do degrau abaixo e então eu vi uma senhora na segunda fila que estava com sérias dificuldades a apanhar qualquer coisa que lhe caiu ao chão e eu depois olhei para o chão da primeira fila ou seja, o senhor estava a dois metros de mim e disse pá, foi a garrafa d'água da senhora mas ela apá preocupadíssima e aquilo já não estava a fazer a fulição porque ela estava mesmo à minha frente numa jogada enorme a tentar chegar e não dava minha querida o que é que se passa? depois vi é a garrafa d'água e o cavalheiro que estava na primeira fila abre as pernas e eu disse meu mano obrigado pelo convite não vou entrar pelas tuas pernas adentro se possível alcança tu muito nobre a garrafa e devolve a donzela e o senhor muito amavelmente retirou a garrafa debaixo da sua cadeira e devolveu à senhora que estava nas suas costas e o espetáculo continua só que aquilo chateou-me porquê? porque aquela senhora estava com uma dificuldade enorme a chegar à merda da garrafa e depois assim que chega a garrafa interrompeu o espetáculo por causa da merda da garrafa o outro gajo levantou-se para lhe dar a garrafa já estava toda a gente a olhar para a garrafa assim que lhe devolvem a garrafa ela guarda a garrafa e eu disse ó minha senhora desculpe lá desculpe lá você vai gozar com o caralho porque eu também irrito-me então mas você faz-me interromper o espetáculo por causa da garrafa de água e agora não bebe beba lá um bocadinho de água se faz favor e ela começa a se rir e não beba água senão eu não continuo porque esta merda estava-me a fazer lembrar quando eu era pequeno e pedia qualquer merda para comer à minha mãe e ela dizia não vais gostar vovô e ela dava-me eu não gostava e depois eu não queria comer e ela dizia agora comes e eu comia mais um bocadinho pois a minha mãe não me obrigava a comer até ao fim porque a minha mãe não era atrasada mental mas obrigava-me a dar pelo menos mais uma dentada que é para eu perceber da próxima vez pensa então eu fiz questão de dizer à senhora não agora vai ter de beber água e ela quando ela vai para beber água eu lembrei vamos fazer aqui uma pequena gracinha e disse olha já agora como é que se chama e ela Rosa e eu sim senhora Dona Rosa assim que a Dona Rosa vai a beber eu começo e se a Rosa quer ser cada malta conclusão a Dona Rosa achou muito engraçado cuspiu a água que estava a beber naquele momento para a careca do bacano que lhe tinha dado a garrafa de água ó mano aquilo do nada já saiam as pessoas a desviar porque ela mandou mesmo tipo pfff ia mano foda só de me lembrar ela depois ficou em pânico mas ainda se estava a rir o bacano não sabia pá vou continuar aqui depois ficou todo molhado nas costas ó pá muito engraçado muito engraçado ou seja é daquelas cenas que é isto foi correr mal eu acho que não eu acho que isto foi correr bem mas foi foi um momento foi um momento giro e é por isso que eu gosto de ter um bocadinho de interação com a malta fazer o que tecnicamente é chamado crowd work porque acabas por ter ali momentos realmente únicos eu acho que aquela senhora não tem o hábito quando vai assistir a um espetáculo de stand-up comedy cuspir na nuca da pessoa da fila à frente e o facto disso ter acontecido numa noite minha e em parte eu ter sido o responsável por isso torna-me o responsável por um momento único naquele espetáculo e possivelmente único daqui para a frente em todos os espetáculos que aquelas pessoas vão assistir e é isso que eu procuro dar às pessoas para além de um bom espetáculo que a malta se ria é sair de lá com aquela sensação do foda-se ainda bem que eu vim porque se eu não tivesse vindo eu tinha perdido esta merda tanto que houve uma altura que eu punha muitos vídeos de stand-up na net aliás se tu for ao meu canal eu tenho nove especiais tenho uma lista com especiais de stand-up comedy então há nove três negros dois regressos às aulas dois dias dos namorados e a malta dizia epá mas se tu metes na net porque é que as pessoas vão me ver ao vivo e eu disse mano primeiro que eu não meto 100% do que é gravado na net ok nenhum espetáculo que está neste momento na net é 100% daquilo que aconteceu os espetáculos mais longos até são duas gravações ou seja há momentos de uma gravação que não foram para a net e momentos de outra que não foram para a net por isso acabas por ganhar do ir ver ao vivo o que tu ganhas é foda-se há aqui um momento que não se vai voltar a repetir estás a ver é um bocado como os espetáculos de improviso têm isso sempre que é não há dois espetáculos iguais e aqui eu esforço-me para que a minha oferta ao meu público também seja assim e então por enorme não tenho pessoas a cuspir acho que é uma novidade acho que foi uma novidade nunca tinha visto ninguém a cuspir na plateia mas foi muito simpático e a malta curtiu no final ficámos lá um bocado a falar com a malta ainda tivemos algumas fotos cá fora com o pessoal que foi ver o espetáculo foi muito fixo gostei muito de ir lá a Zambuja a semana passada entretanto voltei para cá a semana foi um bocado um bocado corrida porque estamos agora a entrar na fase da preparação para os espetáculos de novembro ou seja após dois tudo e o time out o primeiro já está esgotado o segundo ainda tenho uns 50 bilhetes mas também parei de fazer promoção ainda é só dia 15 de novembro e tenho o segundo balcão para vender no Sá da Bandeira mas estamos agora a começar a chegar à parte do ok quantas pessoas é que é quantas pessoas é que isto quantas pessoas é que aquilo e acho que eu descobri esta semana que realmente eu já estou a começar esta merda é meio meter a pista de fora mas por outro lado gosto de não é gostar de meter a pista de fora mas gosto de partilhar porque eu acredito que quem ouve os podcasts por enorme é malta que está mais apegada e então faço questão de partilhar convosco nós estávamos a fazer o levantamento dos jantares para dia 20 de novembro e do nada já tínhamos 20 pessoas na lista e não é tipo ah porque também vem um amigo meu não não as pessoas têm uma função então eu já estava tipo caralho temos uma equipa de 20 pessoas porque há malta para isto há malta para aquilo estou muito contente acho que dia 20 vai ser um espetáculo muito porreiro vai ser uma gravação do caralho dia 15 não vou ter ao contrário do que tive em Lisboa da primeira vez não vou ter a preocupação de estar a meter câmaras e o caralho então vou curtir muito mais e se já gostei tanto dos espetáculos de maio acho que este agora vão ser muito fixos por isso quem já tem bilhetes obrigado por estarem a fazer com que isto aconteça quem não tem bilhetes comprem porque os últimos estão aí disponíveis e pronto e é isso entretanto voltamos agora sim à questão que eu abordei logo no início que é porque é que não houve podcast ontem e está a sair hoje porque eu já tinha um espetáculo marcado para a Bélgica já há alguns meses mas eu não sabia dos voos eu soube dos voos esta semana apenas na quarta ou na quinta-feira aliás a semana passada eu vi que o meu voo para lá o espetáculo era às 20h no Teatro Especial Le Mans em Bruxelas e eu vi que o meu voo arrancava do Porto à 1h20 tranquilo arrancou com uma hora de atraso pá um voo impecável uma hora de atraso o bacano estava atrás de mim e não parava de me dar pontapés na cadeira ao meu lado e uma avó e um puto que devia ter para aí 3 ou 4 anos e não parava de chegar a viagem toda pá uma viagem olha sou sincero impecável a gente a gente não que eu fui sozinho porque nós arrancámos o Rocha arrancou de Lisboa e eu arranquei do Porto ou seja só nos encontramos lá já cheguei lá com uma hora de atraso o avião arrancou com uma hora de atraso durante o voo pedi uma cola e um café paguei 7 paus 7 paus uma cola uma lata de cola e um café quando eu peço um café o que é que eu pensei ah pá estes gais têm pontos de luz aqui dentro ou um gerador ou qualquer merda acho que teve um café de cápsula um espresso acho que teve um espresso pá pisa maluco veio-me um copalhão um copalhão de daquele café eu gosto muito que a malta chama-lhe o café americano aquilo não é café americano aquilo é café de merda pá eu olhar para o copo mano e eu olhar para aquela merda levantei assim mexia aquela levantei a tampa do copo pá eu a mexer aquilo parecia mesmo água suja e eu estava a ganhar coragem para beber aquela merda pá porque tu vias pá vias bueda bem que aquilo não era o meu café nisto passa novamente a senhora a que eu tinha comprado o café ela diz-me olha é melhor beber com a tampa eu não estou a entender há uma parte da tampa que tem uma espécie de rede eu disse tem de beber por aí que é para as borras do café ficarem no filtro e eu fiquei oh caralho eu estou a pagar eu nem sei quanto é que eu paguei por aquela merda tudo o que eu paguei foi muito mas vamos assumir que a cola foi 3,5 e que aquilo foi 3,5 também ou que a cola foi 4 aquilo foi 3 o que é que seja tu estás-me a vender um café que tu sabes que tem borras maluco e eu tipo foda-se ah obrigado pá bebi aquilo terrível um sabor terrível mas caralho paguei 7 paus ai não que não bebes maluco pá isto é como a outra oh dona rosa beba água agora beba água aqui é igual agora beba o café e eu pá bebi o café eu assim que a merda mas tudo bem aterro em Bruxelas andei lá um bocado perdido liguei para a malta da produção que me ia buscar os gás foram a buscar sim senhoras chegamos ao hotel faço check-in enquanto estou no processo do check-in desce o Rocha e a Sónica a esposa dele que nos estava a acompanhar vamos para o espetáculo nem vi o quarto eu fiz check-in mas aqui tinha uma muda de roupa porquê? porque o espetáculo não era na Zambuja então eu tinha uma outra muda de roupa vamos embora chegamos ao teatro já bebe a gente à porta e o caraças e eu está-se bem entrámos a entrada para o teatro para casa é engraçado porque é uma espécie não é uma espécie é mesmo é um corredor subterrâneo é pá com cimento e canes e o caraças que é para tu conseguires entrar da rua diretamente para o camarim passas por baixo de tudo ou seja não é uma porta lateral não é uma porta alternativa não não é tudo mano tudo nada estás no camarim e é um corredor que vai direto da rua para o camarim pá achei esta merda incrível porque não é tipo uma porta que dá acesso às traseiras não não é do camarim para a rua da rua para o camarim impecável dava-me o aspecto que estávamos a fugir isso aconteceu-me também na altura do do Covid quando ainda havia pá houve-lhe uma fase que já havia ainda havia restrições para os bares mas era era meio na peida podia estar na esplanada mas não podia estar lá dentro mas se estivesse lá dentro só podia estar lá dentro até x horas se fosse depois daquelas horas já não podia estar lá dentro pá uma merda e houve uma vez que prolongou mano não olhei as horas não ou caralho e foi tipo mano nós já não podíamos estar aqui então eu tive do bazar do spot onde eu estava pelas traseiras para as garagens do bar para bazar e o caralho e eu como conhecia o espaço estava a indicar o caminho às pessoas pá vamos por aqui vamos por ali vamos por aqui passemos todos ao mesmo tempo e eu senti na altura que eu estava a ajudar os judeus a fugir na segunda guerra pá vamos embora vamos buscar a felicidade e de não falecer e então neste teatro senti a mesma coisa que é estamos aqui se vier alguém para nos matar a gente foge por aqui ok chegámos lá mudei de roupa entretanto dizia vamos jantar e eu não me vou foder já me lixei a semana passada e nas ambas não me vou foder aqui em brussels e então conclusão não jantei só comi depois da minha atuação porque eu fiz a primeira parte do espetáculo e o intervalo e depois foi o roxo fiz a primeira parte e uma vez mais Ruben cuidado com a interação as pessoas vêm aqui para assistir é comodidade não sei o que podem não reagir bem ó maluco até em menos de dois minutos no palco não tenho uma senhora ao meu lado a roubar-me batatas fritas mano porque lá em bruxelas as batatas fritas são uma cena aparentemente as french fries são típicas da bélgica e não de franca a França meio que roubou aquilo aos belgas então estava eu com um cone de batatas fritas e veio uma senhora comer-me batatas do cone maluco e eu disse não estou em minha casa que eu fui muito fixe tinha um casal na primeira fila estão juntos há 12 anos vivem juntos há 12 anos e têm 5 filhos e eu disse foda-se isso é pior que os meus gatos e o que era que idade é que tem o mais velho e eu disse 17 não esta pausa foi de propósito esta pausa foi para a malta 12, 17 até e eu disse pronto não sabia que aqui na bélgica vocês já tinham uma encontrada a máquina do tempo mas eu disse mano tranquilo é a mesma coisa tens um empreiteiro a fazer a tua casa entretanto ele sai vem outro conclui a obra a obra é de quem é do gajo que acabou tranquilo mano tu quando chegaste os alicerces já estavam montados mas tu é consta isto o resto meu mano está tudo e a malta ria-se como ao caraças foi uma noite muito simpática porque é sempre diferente porque quando vou para este tipo de merdas tu tens sempre aquela ideia muito errada de vais a top para as comunidades então é música é pimba é não sei o que é bababá e tens de falar sempre dos mesmos assuntos e o caraça há muito esse estigma e eu vou numa vibe de não eu quero poder falar das minhas merdas é claro que a roupagem que tu lhes dás é um bocado diferente mas isso a roupagem também é diferente espetáculo para espetáculo ou seja essa é uma grande diferença do stand-up para o teatro para um monólogo cómico de teatro o monólogo cómico de teatro à partida será igual das 100 vezes que tu fores ver pode mudar uma respiração aqui ou ali mas a base dela é a mesma uma atuação de stand-up sentes um bocado o pulso sentes um bocadinho mais o pulso e então há esse período de adaptação em tudo e ali também teve de haver não senti que fosse uma grande adaptação pequenas coisas pequenas coisas mas correu muito bem no final também ficámos lá tivemos umas fotos e de caraças fomos ver umas cervejas no final tipo a 50 metros do teatro vemos uma ou duas só depois voltámos para a carrinha ah isto porquê porque imagina o hotel onde eu fiquei alojado é 10 minutos 15 minutos do aeroporto mas fica a 45 minutos da cidade ou seja nós depois disto do espetáculo de duas cervejas 45 minutos até o hotel eu cheguei ao hotel cheguei ao meu quarto deviam ser aproximadamente 2 da manhã o meu voo de regresso para Portugal era às 7 ok de Bruxelas para o porto era às 7 da manhã eu queria estar nu não queria estar nu eu queria estar vestido mas queria estar no aeroporto eu estar às 5 e 30 para ter tempo para ver as merdas até porque a minha porta de embarque fechava às 6 e meia e eu estava naquela que a sorte que eu tenho eu vou-me perder vou andar a ver assim umas merdas vou-me distrair ou o caralho não vai dar e então eu disse venham-me buscar às 5 e 1 quarto tranquilo 5 e 1 quarto para estar pronto às 5 e 1 quarto tens de acordar sei lá 4 e 45 que é para teres tempo para tomar um banho limpares a cara e o caraças e arrancar olha a Miquel está-me a ligar espera aí Toméda estou a gravar o podcast ah pronto tu tinhas ligado liguei porque eu pensei que já estavas na tua hora de refeição e ia-te avisar que ia agora gravar o podcast e estava pronto e cagaste em mim e eu estou a gravar o podcast não amor eu só estou a vir agora comer a minha hora é às 5 mas eu só estou a comer agora meu Deus que são 5 e 56 para as pessoas que nos estão a ouvir saber para as pessoas saberem que eu estou morta meu Deus acabei cansada amor estamos todos vou continuar a minha vida ok vou continuar a ver amanhecer sabes que o é do diabela já se casaram e agora foram de lua de mel amanhecer não é uma novela da tv não amor amanhecer é o quarto amanhecer não é uma marca de comida há uma marca de comida chamada amanhecer ah é do recheio pois pois mas não é essa é o amanhecer parte 1 porque livros só há um que é o amanhecer mas os filmes já há dois e este é o 1 que eu estou a ver agora já que tu me vais abandonar eu vou ver isso eles já se casaram foram do lado de mel agora a ilha sim com o pai dele que nos ofereceu compreendo casamento exatamente tu viste não inventes diz às pessoas que tu viste amanhecer comigo aliás viste os 5 filmes comigo pois vi pois vi e não me lembro de merda nenhuma mas vi não acho que sejam assim tão maus não acho que sejam assim tão maus como a malta pinta já vi coisas bem piores eu também já à tua cara quando acordo de manhã este mês não paga renda vai te fuder hã? diz? oi? estou está a cortar amor está a cortar deve ser do túnel que túnel caraca se estás em casa eu estou no trabalho pois pois então olha há pessoas que nos estão ao vivo e não precisam pois é realmente porque é que tu não cortas? estamos a ter uma conversa e tu queres dizer coisas sexuais não dizes não dizes deixa de ser porca ordinária porca vagabura vai à igreja e confessa-te sabes que eu li um livro de um padre sabes que o crime do padre Amaro é mais antigo do que essa merda não isto é um livro mais recente então é mais antigo foi o que eu disse sim mas não tem nada a ver com essa merda pois é então olha vamos embora esse é que é bom vou embora adeus esse é que é bom tá adeus com tu mais logo mais logo tchau 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 tava a dizer foda-se um raciocínio e foi para a pista agora e agora ia mandar o teu imóvel embora depois não tenho o guião tava a dizer pronto tens de acordar 4h45 para ter tempo eu cheguei ao hotel às duas da manhã a ter de acordar às 4h45 tu não ouve meses isto não é tipo ah cheguei ao hotel não é isto não é isto há um período de adaptação ah deixa eu ver o quarto ah deixa eu ver uma cena que eu não sabia na Bélgica a Sanita não é no mesmo espaço da banheira enquanto nós temos na casa de banho tudo é a Sanita e a banheira lá não porque aparentemente na visão de Deus é então tu podes estar a tomar banho alguém precisar de cagar e realmente faz sentido então mas eu cheguei eu não reparei nisso e só depois já estava lá há 20 minutos já tinha visto a casa de banho muita gira não sei o que olha vou à casa de banho vou fazer um cocó vou fazer um pequeno cocó chego e não há cagadeira e eu disse alto vós não cagais na Bélgica onde é que eles fazem? depois olhei pela varanda vi um mato à frente pensei não tu não me digas que este mato tão verdejante se deve ao facto de ser adubado por cocó ou belga e depois vi uma porta no quarto e eu disse alto está aqui mais uma porta abri a porta Sanita e zoada e eu para mim foi esquisito foi assim que estava a cagar tipo mano era bem esquisito porque não tinha nada não tinha um espelho não é que eu gosto de me ver a cagar não tinha nada era só parece que estava a cagar numa dispensa estás a ver? eu estava tipo mano estou aqui a cagar nas tebolas ou o caralho mas pronto foi fixe até eu devo ter adormecido tipo 2h30 2h40 acordei às 4h45 dormi duas horas aproximadamente acordo o pequeno almoço abre às 6h30 mas eles trataram de pedir antes como eu fazia o check out muito cedo para eles me darem um lanchinho então deram-me para duas sandes uma de salame uma de fiambre uma banana uma maçã e um sumo que eu não consegui comer tudo sequer não tinha tempo mas pronto apanhei o avião vim para Portugal cheguei a Portugal às 7h da manhã arranco chego a Portugal 9h45 se não me engano coisa que aconteceu e que não tinha acontecido para cá quando há aterragem na Bélgica quando a malta fez a cena da palhaçada das palminhas pronto está tudo bem aqui em Portugal o avião estava quase a aterrar epá eu antes do desivisto eu quero só dizer parem com a merda das palmas quando se aterra um avião ok parem com a merda das palmas quando se aterra um avião o avião vinha a aterrar e eu estava a olhar pela janela eu estava me estrava com uma bisga mano o avião eu já estava tipo mano já estamos no chão como é que isto ainda não bateu do nada eu estava a pensar e estava tipo ah mas como é que o avião manda uma mocada no chão pá continuei e a malta a aplaudir mas o filho da puta não abrandou eu estava tipo mano nós ainda estamos na iminência digo o caralho não é só porque já não estás no ar maluco achas o que que os carros todos antes de bater para te matar levantam um bocadinho voo não não tens as rodas no chão e morres na mesma mano mano o bacana travar eu estava tipo oh oh eu e tu não onde eu live em tokyo mano eu estava tipo espero que o vindo diz a labrando esta merda maluco quando o gajo começa a travar mais a fundo mano tu estavas a ter a malta a bater palmitas do nada param as palmas e sentes um geral no avião do nada tu percebes tipo ok já não há perigo e voltam a bater palmas e eu fico vocês são os falsos do caralho a mim não me vão tirar palmas sabem quando é que eu bato palmas agora olha e estou a bater palmas porquê? porque felizmente correu bem não batam palmas precocemente aqui eu podia ter dado merda não era o primeiro voo que já na pista o gajo não consegue travar e se foda-se eu odeio andar de avião eu odeio andar de avião porque foda-se eu comentei isto com o ai agora não lembro do nome dele mas o Uber que me levou para o aeroporto eu estava a falar disso eu estava a dizer eu odeio andar de avião mas é o meio de transporte mais seguro mas imagina porque ele depois disse vê quantos acidentes a cada automóvel e vê quantos acidentes a cada avião e eu disse-lhe ah mano eu já bati a conduzir bati duas ou três vezes já estás a ver? uma foi sozinha numa retunda ao carro fugiu-me ao controle pomba me folia a um piorete e o caralho e outro foi num carro e olha para mim aqui estou bem arranja-me uma pessoa que tenha sobrevivido a um a uma queda de avião e tu dizes pá por acaso até há ok agora que tenho sobrevivido a duas e eu só tive dois acidentes ok a malta que já teve mais por isso tu dizes-me há mais acidentes de carro do que de avião sim sim mas a possibilidade de tu sobreviveres a um é muito superior à do outro eu não conheço ninguém que diga foda-se visto o gajo não tinha os quatro piscas ligados a gente bateu-lhe na traseira mas pronto pá felizmente correu bem porque a gente veio com os coletes salva-vidas e com o apito opá não me fodam eu tenho mesmo muito medo e então quando aquilo sobe e desce quando aquilo decola decola descola decola quando aquilo decola e aterra são os momentos mais caricatos só que na minha cabeça como eu estava a fazer um vídeo para editar uma cena meio merda para meter no instagram eu estava distraído eu estava a ver a decolagem a aterragem numa perspectiva profissional deixa-me filmar deixa-me não sei o que e então acho que desta vez correu ok quando eu fui a Paris em março como foi que a malta do pis em pé tinha o rosas de um lado se abre do outro e não sei o que pá eu estava distraído também porque estava ali com a malta e o caralho eu lembro quando eu fui aos açúvos eu fui sozinho e não estava a gravar merda nenhuma opá que horror meu que horror e por isso é que eu fico a pensar a malta que vai de férias ai eu adoro ir de férias eu qualquer tempinho que tenho eu vou viajar eu fico mano eu não aguento emocionalmente passar por isto muitas vezes a cena do foda-se eu vou com o caralho foda-se eu vou eu não consigo passar por isto pá eu não consigo e depois não fica melhor quando estamos lá em cima a dada altura habituo isto é verdade mas de vez em quando eu olho assim pela janela ai caralho pois é pois é supura caso o gajo estive é pá a gente morre aqui nós não devíamos estar aqui e a forma como toda a gente está calma no avião eu fico mano eu acho para mim fazia sentido ou tu olhares para um avião e estava toda a gente tipo mano o que é que se está a passar como é que a gente está a voar e o caralho não está toda a gente estão a ler estão a rir e o caralho mas já viste estamos altos como o caralho que se afoda como é que estamos aqui a gente não tem a mínima noção dessa merda mas estamos na confiança é pá a mim não não me acalma e quando nós aterramos no porto eu saí pelo porto atrás mano mal aterras o boi da malta de pé a tirar as malas e eu tipo mano vais ficar 5 ou 10 minutos em pé e ficaram e eu sentado a jogar no telemóvel pronto depois quando eu percebi ok muita malta já vazou agora vou eu cheguei peguei na mala arranquei quando eu cheguei cá abaixo está o piloto do avião que eu percebi que o gajo tinha lá um casaco todo parecia o cifrão dos desertos e o gajo a apontar para a asa e o caralho e os outros dois dois bacanos assim na pista a olhar para a asa a dizer assim com as mãozinhas como se fosse não está tudo bem está vendo aquela mãozinha para cima ao lado da cabeça tipo não está tudo bem está tudo bem e o piloto a apontar não sei o que e eu estava tipo tu queres ver o que o gajo estava lhe a dizer olha esta merda é saltando a meio da viagem e os outros filhas da puta aplaudiram quando ele aterrou mano esquece esquece tudo em aviões me deixa desesperado mas então pronto neste tipo de merdas vais fazer o que vais de carro até à Bélgica não claro que não vais ter de viver a vida como ela é apanhas um avião de vez em quando agora aquela malta eu tenho malta que vai de feras tipo 3, 4 vezes ao ano eu fico vocês são malucos não é pelo dinheiro porque hoje em dia com as Ryanair e as merdas mais baratas para alojamentos e o caralho se for preciso tu gastas 400 paus e e vou já desmistificar esta merda ah mas 400 paus é muito dinheiro malbrada se tu tens um trabalho full time e vives em casa dos teus pais mano tu tens dinheiro estás a ver eu não quero estar aqui a tirar o valor às conquistas da malta que adora viajar porque eu gastei mil euros para ir lá olha foi mil e guinhentos e eu fico tipo ah bro quanto é que tu pagas de renda ah eu não pago renda então está tudo não é ah não olha eu ganho 800 paus que é o ordenado mínimo e pago 150 para o meu carro e depois gasto mais 150 em combustível e eu digo pronto gastas 300 euros sim então ficas com 500 euros para gastar em merda por mês porque vives em casa dos teus pais sim pois então é claro consegues viajar esses 500 euros que te sobra não dá sequer para pagar a minha parte da renda não é a minha renda o que eu pago de renda cá em casa não chega com esses 500 por isso vai-te a foder ou seja a mim sempre diz ah não sei é a mesma merda com o série 1 sempre que vejo um gajo ah pá mas o gajo tem um BM é um série 1 sim o gajo trabalha e vive com os pais sim pois claro que tem o série 1 claro que tem o série 1 não há nada que diga mais eu vivo com os meus pais do que ter um série 1 é mesmo daqueles carros que é tipo bro se tu tivesse a tua casa para pagar e o caralho tu dizes mano eu não preciso de um BM não preciso eu com um Citroën eu foda-se tranquilo agora como não vi que se me prova que vou um BM e depois eu tive cá até como o caralho em inseguros em manutenção e o caralho e ah eu depois conheço muitos que depois saem de casa dos pais e vendem o carro e compram um Citroën um Renault estás a ver mas pronto opá eu acho acho engraçado porque a malta acha sempre tipo que descobriu a puta da pólvora foda-se eu já percebi eu vou conseguir fazer estas merdas porque eu tenho aqui e é tipo mano está toda a gente a fazer o mesmo e não é assim tão impressionante está lá voem mas calados está parem de meter as merdas das bandeiras no perfil do Instagram que bimbalhice meu que bimbalhice porque eu já te aboquei eu te aboquei eu te aboquei eu te aboquei eu te aboquei apá do caralho do caralho ninguém quer saber isto não é o teu currículo caralho isto não é o teu currículo tu não és um agente de viagens para que é que estás a fazer essa merda ah porque eu gosto de mostrar às pessoas onde eu estive está calada foda-se você está estúpida que pessoa estúpida é esta que quer mostrar tudo às pessoas viva para si não viva para fora viva para dentro porra ah não mas os bons momentos são para ser partilhados porque as pessoas de quem se gosta não é com toda a gente Carolina os 16 mil que tu tens no Instagram não és tu que os tens é o teu cu a gente não a gente quer ver o teu cu na Turquia o teu cu na Tailândia o teu cu nas Maldivas tranquilo mas é o teu cu o teu cu devia ter um nif próprio não és tu Carolina tá desculpa não queria estar aqui a tocarem assuntos delicados mas foda-se isto irrita-me e agora vou fazer uma pausa para beber água e reparem quem voltou a minha Stanley Cup de Dragon Ball voltou agora a malta que está só em áudio não sabe mas espera aí que belo momento de podcast esta garrafa voltou que eu acho que foi há duas semanas uma senhora mandou uma mensagem disse olha lá não tinhas comprado uma caneca eu pá tinha mas dá muito trabalho então eu bebo sempre da garrafa e ela depois partilhou comigo que o marido fez o mesmo também comprou uma e não usa e eu disse então olha vou fazer questão de usar e não sei se lhe disse ela se disse para mim porque às vezes digo merdas para mim então fiz questão de trazer de volta porque as pessoas importam-se com o que eu aqui digo e depois interagem comigo mas nem todas as interações são boas como por exemplo a malta que depois de eu ter dito que me irrita aquela merda do dó-re-me e faço-lá-si quando não acertas nas notas a quantidade de malta que me identificou em vídeos desses no TikTok opá eu sou sincero se desse podiam-se juntar todos olha no mesmo avião em que eu vim do pôr de casa podia ir com o caralho entravam lá dentro e espetavam-se contra uma montanha ah que caralho se há merda que me irrita TikToks de merda pá e a malta parece que os encontra a todos e identifica e eu nem sou de ver as notificações mas por acaso há bocado estava a ver porque recebi uma notificação de um gajo a comentar uma merda minha qualquer eu deixei lá ver o que foi ok sim senhor estou a andar para baixo e começo a ver que fui identificado em boeda vídeos diferentes por pessoas diferentes e é tudo a mesma merda é uma gaja que tem de dizer panda e o crocodilo não passa é gajas que falham o número em inglês falham a bandeira é pá foda-se eu já estava tipo porra já percebi caralho por isso parem por amor de Deus me identificar nessas merdas sei que é de bom coração agradeço que parem na mesma uma coisa que eu estive a pensar também agora vem aí o Halloween e o Halloween é um free pass eu não sei porquê não sei como é que se tornou isto mas é um free pass para o putedo eu acho que é mais do que o carnaval até não é? ou seja no carnaval tu és capaz de apanhar sei lá uma gaja vestida de cowboy com uns mini calções e umas botas pá está-se bem mas isso também apanhas no concerto Ana Castela agora o Halloween uma freira puta uma enfermeira puta uma puta puta mano é incrível como é que a malta consegue é que está frio estás a ver se tu me disseste que o Halloween era em agosto uma freira puta está com calor há malta que está ainda apanhar frio para se mascarar de puta e depois são putas com profissões é tipo a Anitta vai à praia a Anitta vai ao campo mas aqui é tipo a Anitta a Anitta não se bem que a Anitta também é que estupidez coitada da senhora a puta que virou é tipo do cavar é para o convento estás a ver é o que eu sinto que a malta faz tranquilo malta atenção não estou a condenar eu só questiono como é que isto se instituiu a partir de que momento é que deixou de ser buh para uuuh que piada de merda que piada de merda que vergonha Rubem é por isso que as pessoas não ouvem o teu podcast mas vocês estão a ouvir por isso que se foda não é? bem este era só um pequeno apontamento que eu que eu tinha aqui outra merda só para terminar já que estávamos a falar do TikTok eu queria falar disto aqui também que é porque caralho porque caralho atenção isto são vídeos este tipo de vídeos que eu vou aqui mencionar não me aparecem mas eu tenho dois TikToks cá em casa é o meu e o da Micaela e às vezes o que é que acontece eu cozinho a gente come e é Micaela a lavar a boiça tipo divisão de tarefas ah Rubem mas não é estou a lavar a boiça às vezes às vezes sou mas por norma o que acontece é isto eu cozinho ela lava está tudo eu cozinho bem ela lava ok está tudo felicidade e ela quando vai a lavar a boiça ela mete-se sempre a ver uns TikToks de malta que ela segue ou seja não é só o que o algoritmo lhe dá às vezes ela vai mesmo à secção dos amigos pessoas que ela segue pessoas de quem ela gosta e então para ela está tudo bem está a ver conteúdo de pessoas que ela gosta está fixe mas eu não conheço aquelas pessoas e então eu posso ser um merdas que está a julgar ela está tipo ah porque esta menina é muito querida não sei o que e eu estou só tipo eu sou uma merda sou uma merda eu sei mas no outro dia estava a ver eu não sei se era um vídeo dos amigos dela se estava no algoritmo dela mas é uma coisa muito engraçada e eu já tinha visto alguns desses acho que já me apareceu um pai uma vez ou apareceu em algo e eu vi já não sei mas era tipo malta eu vou-vos mostrar o que eu tenho dentro da minha mala olha oh foda-se epá ainda bem caralho oh Rebeca ainda bem que me estás a mostrar foda-se imagina como é que era a minha vida sem saber o que é que está dentro da mala da Rebeca ah oh malta eu ando sempre com a minha carteira foda-se tu andas com o teu cartão cidadão Rebeca eia ganda doida foda-se ainda bem que estás a fazer neste vídeo Rebeca agora é que me apanhaste eu gosto sempre de andar com lenços de papel foda-se a sério ou fungosa do caralho andas com lenços de papel eia que cena do mal mano ando sempre com uma caixinha de paracetamol e não sei o que a sério ou farmácia do caralho atenção para quem não sabe já agora um neon da farmácia custa 2.500 euros quiserem comprar uma cruja que andas sempre com um caralho um paracetamol atrás metes essa merda na peida e andas com essa merda a ir de um lado para o outro mas a mostrar aquilo pai eu gosto tenho sempre as chaves de casa tenho as chaves do carro e eu estava tipo ah não pude eu pensei que tu tinhas uma mala mas eras um sem a briga andava a pé ai mano a sério e é que nunca é tipo vamos mostrar o que é que eu tenho aqui na mala por exemplo tenho aqui a cabeça de capitada do meu ex-namorado porque se tu me tivesses a surpreender eu dizia e que bem o que é que será que ela tem ali a bolsa do Doraemon caralho aqui dentro tenho Elgorocoptero pai eu ficava tipo olha que cena do caralho que esta senhora aqui nos está a mostrar pá novidade olha o que é que eu tenho aqui dentro da minha mala tenho aqui uma katana de 47 centímetros ótima para quando há discussões na Bérsica pá qualquer merda qualquer merda era melhor do que ah malta eu ando sempre com tampões sei lá sei lá caralho é só merdas que eu fui tipo hum tá ok não enaltece nada pois há há quem ando com com couvos para ler nos transportes públicos ou livros mesmo cadernos por exemplo eu ando sempre com com um caderno e com canetas eu antes não andava agora ando dá mais jeito do que estava mexendo no telemóvel porque eu já percebi que eu às vezes posso estar por exemplo isto aconteceu para esta semana eu tive uma reunião via call aqui em casa com uma empresa que eu vou fazer um corporate em dezembro uma empresa de Braga e eu estava eles estavam a falar comigo e eu estava a tirar notas e o que é que eu me apercebi pela câmera epá se eu estiver a escrever no telemóvel parece que lhe estou a cagar na boca parece que estão a falar comigo e eu estou só ia ia deixe-me só comentar aqui o vídeo da Rebeca a dizer adoro o que tens na mala e então eu agora ando sempre com um caderno e com uma caneta porque às vezes eu tenho lembro-me de merdas enquanto estou a falar com alguém ou sendo-as para dizer mais tarde ao caralho e eu já não quero ter de escrever no telemóvel porque comecei a sentir que a malta como tu não sabes imagina quando é numa folha dizes opai deve ser importante ou então diz que estamos a falar tipo chegas a uma reunião abres aquela merda é tipo pronto é o caderno que ele vai usar nesta reunião e então eu agora ando sempre com um caderno e com canetas opai e estivendo isso opai são as merdas boi normais mano é as chaves do carro é as chaves de carro é a minha carteira é o meu cartão cidadão o cartão cidadão do Marco Marques porque estou com ele há boi da tempo porque filha da puta escasiu-se de ele cá em cima epai e sei lá mais o quê epai mas é merdas que tu realmente utilizas estás a ver realmente utilizas por exemplo ando com dois telemóveis porque eu utilizo dois telemóveis vou comprar um terceiro foda-se vou comprar um telemóvel novo é verdade malta eu vou comprar um iPhone ah foda-se precisava de partilhar isto ah que se a foda vou explicar eu fiz aquele vídeo que eu vos disse que está no meu Instagram do lado da Bélgica e o caralho e faz-me confusão a minha selfie cam e alguns ângulos com menos luz foram gravados com uma batata estás a ver eu tenho um Samsung S21 Ultra e é uma puta de uma batata conclusão vou adquirir um iPhone 12 recondicionado pá andei a ver na net marcas que que vendem lojas que vendem então vou comprar mano acho que me fica tipo a 350 paus a versão de 128 gigas e vou usar para quê mano imagina vais ter um espetáculo tipo este da Bélgica queres fazer uma merdice destas oh mano convém tu tens uma câmera minimamente fixe podes-me dizer oh Ruben mas tu já tens câmaras mesmo tipo olha tipo esta câmera que eu estou a usar para o caso eu digo sim mas não é tão prático é muito maior ocupa mais espaço tem de ser editado obrigatoriamente no computador agora quer dizer agora há uma forma tu passavas dos cartões diretamente para o telemóvel mas epá não quero isso eu quero ter uma cena que estou no telemóvel gravo e edito no telemóvel e o que faz quero essa practicalidade e então vou vou adquirir um terceiro equipamento que atenção não vou andar sempre com ele não vou andar com três telemóveis o ando sempre com um que é o meu principal o outro eu já disse várias vezes que eu uso só para jogos e para ouvir música e para ver vídeos que eu tenho na memória do equipamento para viagens longas e o caraças e aquilo vai ser só para espetáculos imagina hoje vou ao café não vou levar aquele estás a ver agora vou ter um espetáculo se calhar para o espetáculo deixo os outros dois no camarim mas este vai no bolso depois podia tirar uma selfie com o público merdas dessas estás a ver que eu há muito tempo que não faço mas andei andei levando a cabeça para voltar a fazer na cena do tu estás a encher salas e a malta não sabe tu estás a ir a sítios e a malta não sabe eu estou tipo está-se bem então vou dar a mão à palmatura vamos tentar uma nova abordagem à comunicação dos meus espetáculos durante alguns meses e depois logo se vê se é para continuar ou se eu posso parar com essa merda porque eu não sei custa-me a cena do malta vou aqui malta estou aqui malta como é que é para mim é um bocado a cena do balotel e quando lhe perguntavam porque é que eu não festejava os gols e eu disse mano achas que um carteiro festeja quando entrega uma carta é o trabalho dele e aqui é um bocado a mesma cena que é tipo ah mano achas que não sei não sei mas é porque eu também eu tenho uma uma capacidade de me julgar muito maior do que eu gostaria sabem eu gostava de às vezes conseguir fazer mais as minhas merdas olha vou fazer as minhas merdas sem pensar na forma como vai ser recebido opa só que um gajo nem queria dizer que é overthinking porque não é numa questão de não por mim é sempre uma questão muito profissional de será que isto é o melhor será que esta passa a vibe que eu quero será que isto não vai contra aquilo que eu defendo enquanto artista esta sobre exposição mas por outro lado é tipo mas o que é que tu expuseste não expus tu tens controle ou do que expões estás a ver e eu tipo sim mas será que eu preciso de mostrar às pessoas que fui à Bélgica e eu disse sim mas não foste à Bélgica em trabalho fui então porquê que não mostras a parte do teu trabalho e a verdade é que eu só mostrei o avião porque eu fui de avião porque é o meu trabalho ou seja eu não fui passear estás a ver e por acaso também não tive tempo mas ou seja eu posso mostrar coisas resumidamente ao espectro profissional e então mas pronto isto são merdas para que é que eu estou a dizer esta merda para que é que eu estou a dizer esta merda foda-se que atrasada mental pronto vou comprovar um telemóvel só para fazer mais merdices dessas e atenção isto foi o pior post quero dizer isto eu postei o reel ontem foi o pior resultado que eu tive em um ano eu tenho de ir ao mais de um ano atrás para ter um resultado tão mau ou seja eu ainda não disse isto a quem de direito mas irá ser informado vou fazer sim senhora mas vai recambiar para os stories vai para os stories vai diretamente para o produtor pá eu não quero estar aqui a dar merdas que as pessoas não veem as pessoas não se interessam as pessoas não querem saber as pessoas estão-se a cagar para a minha viagem a malta quer uma caca mestrado que faça piadas em palco e eu aceito na boa porque essa merda é a minha droga essa merda é aquilo que eu sou viciado estás a ver a minha cena de fanático eu sou fanático para esta merda eu sou radical para esta merda então pronto é um pagamento de ambas as partes estás a ver e aqui no meio o que se perdeu foi o interesse de como é que é a vida e eu estou ótimo com isso porque eu tive 10 anos já são quase 10 anos desta merda foda-se estou a ficar velho por acaso não estou estou com 31 às vezes eu penso tenho quase 10 anos de stand-up vou fazer-me em junho tenho 9 anos e meio e tenho 31 anos de idade foda-se está fixe acho que vai dar para fazer umas merdas fixe mas eu tive uma década praticamente a dizer às pessoas agora que já estamos aqui neste podcast e já têm acesso a partes de mim que antes não tinham eu era muito mano eu faço piadas e foda-se o resto e cá 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 como é óbvio tu fomentas um certo distanciamento entre tu entre tu entre ti entre ti e o teu público entre tu e o teu público entre ti e o teu público distância é essa que faz com que depois merdas como estas como oi malta vou fazer isto assim ainda cai um bocado já não cai tanto como antes mas ainda cai ou seja há cada vez mais pessoas tipo ok até me interessa isto do Rubem mas embora não esteja lá no ponto então é um processo de reeducação minha de ok mas não faz mal eu mostrar e depois é uma questão de mostrares o suficiente até depois perceber se vale a pena continuar a mostrar ou não se as pessoas se interessam ou não mas isto para dizer tem de haver o meio termo estás a ver que eu acho que é para onde estamos a caminhar neste momento e isso é é fixe para mim de qualquer forma chegamos assim ao final deste podcast com este eu gosto muito que o final do podcast é sempre o momento em que eu divago para merdas que fica só tipo hã? para cá que eu vim para aqui? não interessa mas pronto chegamos assim ao final do podcast desta semana espero que vocês tenham gostado aliás não é o podcast desta semana chegamos ao final do podcast da semana passada porque está a sair na segunda mas é de domingo porque este domingo terá de haver outra eu gostava muito de que fosse um episódio especial com convidados porque dia 2 no sábado no sábado eu vou estar em Ergoncille Ergoncille Santa Maria da Feira com Marco Marques e Hugo Soares para um espetáculo no grupo musical Estrela de Ergoncille no Gemea e então eu como vou lá atuar o Marco vem cá para cima e o Hugo também está está cá em cima já vamos estar os 3 juntos é possível que eu me sinto com eles e que a gente gravava qualquer coisa gostava muito que os meus colegas tivessem tempo e essa consideração para comigo mas pronto de qualquer forma obrigado por ter me ouvido isto para esta semana não é só voltamos no próximo domingo e a gente depois fala tá então vá malta vá logo vá logo vá logo